Olá, que coisa chamaria, me vê que passa E ai, amassei aqui jovem de nada É a coisa mais linda que te ouvi passar Moça do copo adorado, do sol e panimba O seu balançado e umas com poema É a coisa mais linda que te ouvi passar Ah, porque estou tão triste Ah, porque estou tão triste Ah, porque estou tão triste Ah, e a beleza que existe É a beleza que passa em alminha Que também passa esvanzinha Ah, e sim, é a surpresa que quando ia passar O nosso me hoje pegarça Ai, a gente não espera se torna E aí, amassei ali Que já me passa Um, ah, é ah Ah, é ah Ah, é ah Ah, é ah Ah Ah, é ah Obrigado.